Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas. Passa-se a ordem do dia. A sessão ordinária do dia 4 de abril de 2024. Redação final, projeto de lei número 669A de 2023, de autoreio do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 9.351, de 8 de julho de 2021, que proíbe o reboque dos veículos estacionados em local proibido quando o proprietário ou o condutor do veículo estiver presente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1433, de 23, de autoreio do deputado Guilherme de la Lora, e que dispõe sobre a instituição de programa de acolhimento e capacitação para pais ou responsáveis de pessoas com diagnóstico com transtorno de espectro autista no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, com a emenda. Relator, deputado Fred Pacheco, pendente de pareceres das comissões da pessoa com deficiência e de saúde, orçamento, finanças e casal financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, perdão, pela pessoa com deficiência, deputado Fred Pacheco, deputado Júlio Rocha, deputado Antônio de Paula Pai, deputado Gisele Monteiro, deputado Munir Neto, deputado Valdeci da Saúde, deputada Índia Armelal, deputada Dani Balbi, deputada Élica Taquimoto, a presidência designa a Relatoria Especial, o deputado... Está aí? Carlos Macedo. Sr. Presidente, Comissão de Pessoa com Deficiência. Da Comissão da Pessoa com Deficiência. Designa a... Relatoria Especial. Sr. Presidente, designa um de nós, a gente dá o parecer. Já designei o deputado Carlos Macedo. Então, por favor, consigo mesmo. Favorável, presidente. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira, deputado Vitor Júnior, doutor Deodalto, deputado doutor Deodalto, que se encontra no Parlamento. Voto favorável, presidente. Ainda bem. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo. Favorável com seis emendas, presidente. Pela Orçamento, Sr. Presidente. Concedida, deputado Luiz Paulo. O parecerista, deputado Carlos Macedo, deu o parecer favorável com seis emendas. Eram as emendas que eu tinha feito. Então, estou as retirando. Não, eu só posso retirar as minhas. Falta mais uma emenda. Eu não sei de quem é o autor. Falta mais uma emenda. De quem é a emenda? Não, olha só, Sra. Presidente. Diz aqui, é que eu não estou com as emendas na mão. As emendas, por favor. Deixa eu pegar as emendas para fazer aqui a correção correta. Sra. Presidente. Sra. Presidente. Sra. Presidente. Então, na medida que eu estou retirando as outras seis, não cabe mais nenhuma emenda. Todas eram de minha autoria. Então, já foram catadas. Ok. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência, sempre me escrevo para discutir, deputada Tia Ju, presidente, só para lhe chamar de presidente do Poder Legislativo, ocupando naturalmente e interinamente. Olha, eu me inscrevi pelo seguinte. Primeiro, para dizer que eu apoio e votarei favorável ao projeto de lei 1433, do deputado Della Role, que ele cria um programa para capacitação de pais ou responsáveis para pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Depois, para dizer o seguinte. Recentemente, o governador sancionou uma lei, que eu sou coautor com a deputada Franciane Mota e outros deputados, que cria salas de uso protegido para as pessoas do espectro autista, em estádios de mais de 20 mil pessoas. E isso é muito importante, porque essas pessoas ficam muito incomodadas com o barulho, com a movimentação, com a correria. E essas salas, deputada Tia Ju, são muito importantes. O governador sancionou essa lei e eu quero dizer que eu já parti para o cúmprice dela. Vossa Excelência bem me conhece. Sabe que eu sou aquele eco chato de plantão que fico no pé. Então, mal sancionada essa lei, nós já oficiamos o secretário de Esporte e Lazer do Rio. Veja aqui o deputado Guilherme de Larolle. Estou aqui pelas costas elogiando o seu projeto e dizendo que eu vou votar nele. E falando de outro, que a gente aprovou, a autora inicial, Fraciane Mota, nós juntamos, e eu virei coautor, e criou, deputado de Larolle, o governador sancionou esses espaços. E agora, Tia Ju, a gente está no cúmprice. Há dois dias atrás, foi o dia de solidariedade às pessoas com transtorno de espectro autista. Vossa Excelência sabe o que os pais fizeram, os movimentos fizeram? Puseram no Maracanã, no pescoço, no pescoço do deputado, da estátua do Bellini, do nosso eterno campeão, capitão Bellini, da Copa do Mundo, colocaram no pescoço dele, deputado Aíndia Armelal, vejo aqui, Vossa Excelência, uma amante dos esportes, uma esportista cada vez mais forte e mais preparada. colocaram no pescoço do Bellini o símbolo da solidariedade com as pessoas autistas, que há dois dias atrás foi uma coisa bem bacana, associando o esporte. e estamos aguardando, então, a resposta do secretário de esporte e lazer para implementar, fazer o cumpra-se dessas salas de apoio às pessoas autistas. Obrigada, Presidenta Tia Ju. Com os pareceres para discutir. Tia Ju, Presidenta, muito bom ver Vossa Excelência aí nessa mesa, nessa cadeira. Igual o deputado Carlos Mink, eu gostaria de parabenizar o deputado Guilherme Della Rory, que dispõe, que oferece, que propõe esse projeto de lei sobre a instituição de programa de acolhimento e capacitação para a paz ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Acho que essa é uma realidade que nós vivemos aqui no estado e também no Brasil, com um crescimento imenso dessa população. Temos aí uma série de políticas públicas que estão sendo voltadas ao atendimento da população atingida, mas também das famílias, das comunidades, das escolas, das comunidades onde estão vivendo essas pessoas. Então, parabenizar o deputado e também dizer que isso é um projeto muito importante para a sociedade do estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação final. Anuncio, em tramitação ordinária, e se inclui a discussão, o projeto de lei 897, de 23, de autoridade de deputada Índia, Armelal, Marcelo Dino, retirado de pauta, em definitivo, a pedido dos autores. Anuncio, projeto de lei número 2444, 2017, de autoridade do deputado Átila Nunes, que altera a lei 2.784, de 15 de setembro de 1997, para vedar a cobrança antecipada do serviço de hotelaria, hospedagem e assemelhados, e assemelhados, na forma que menciona. Parecidos as comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de defesa do consumidor favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de turismo favorável, com emenda. Relatou o deputado Luiz Paulo, Dica, Valdeque Carneiro e Júlio Rocha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu três emendas. Gostaria de, o deputado autor, verificar de quem são as emendas. Por gentileza, as emendas aqui para o deputado Átila. Por gentileza, eu agradeço. Eu vou, enquanto chega o entendimento, eu vou deixar para cantar ele depois, se assim a plenário, todos estão de acordo, e aí a gente retorna nele, enquanto a excelência analisa de quem são as emendas. Está bem, obrigado. Ah, está aqui? Anuncio o projeto de lei nº 3997, 2017, retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio o projeto de lei nº 2853, 2020, de autoridade do deputado Jair Bittencourt, que dispõe sobre a doação pela administração pública de veículos insergíveis na frota oficial, que se encontrem nos pátios do Estado há mais de 180 dias para o Rio Solidário ou outra instituição que tenha a mesma finalidade. Para os seres das comissões de justiça pela legalidade de transporte favorável, defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, com a emenda de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável. Relatou o deputado Chico Machado, Zeidan, Márcio Galberto e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da comissão de direitos humanos. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 119 de 23, de autoridade do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.549, de 6 de maio de 2005, com a redação dada pela lei 6.6610, de 6 de dezembro de 2013, para proibir a cobrança ao consumidor de qualquer acréscimo pela emissão e envio de carneiro, boleto bancário, bem como pelo serviço de cobrança, administração, ou processamento destas transações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceram as comissões de condição de justiça pela constitucionalidade, defesa do consumidor favorável, economia, indústria e comércio favorável, orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado doutor Sertinho, Carlinhos BNH, Célio Jordão e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorno em segunda. Anuncio o projeto de lei nº 2016, de 2023, de autoridade do deputado Tiago Galhaço, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da paixão de Cristo, parecer da comissão de condição de justiça pela justiça, cidade com emenda. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, o autor. Como diz, cenas lamentáveis, o deboche, a cultura cristã, e abro a coautoria para todos os deputados, inclusive a senhora Tia Ju, que já aqui está na minha coautoria, muito gratificante estar aqui, numa data simbólica, por coincidência, o dia que o meu coautor aqui também, Rodrigo Amorim, meu grande amigo, e muito feliz por estar aprovando esse projeto, para o Chico Machado, nessa data histórica. Para quem não conhece, esse mini deputado aqui é meu filho, que mora na Califórnia, e espero que ele tenha orgulho do papai um dia, de ver bons projetos, que eu possa aprender cada vez mais com cada deputado aqui da casa, deputados da direita, deputados da esquerda também. E é isso, que a gente possa manter a paz de Cristo, e fico muito feliz por esse dia especial, e por coincidência, está pautando no dia que o meu menorzinho está aqui. Manda um beijo aí para a galera, cara. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Aqui a criança, como é prioridade absoluta, pode falar mesmo, não sendo deputada, a gente intitula deputado honorário, deputado honorário. Eles têm direito garantido, em todo e qualquer lugar que chegarem. Muito fofo. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 156, de 2003, de autoridade do deputado Vinícius Cosolino, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que encaminhe o projeto de lei, alterando a lei complementar, número 200, de 2 de março de 2022. Parecido da comissão, de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 159, de 23, de autoridade do deputado Marcelo Dino, retirado a pedido do autor. Anuncio, indicação legislativa número 217, de 2023, de autoridade do deputado Márcio Gualberto, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, que determine isonomia nos benefícios e direitos aos servidores temporários do corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro. Parecidos da comissão, de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 220, de 2023, de autoridade do deputado, professor Josimar, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva a restauração, reforma e modernização dos equipamentos da fazenda Colombadê e a implantação do Parque Histórico Estadual em São Gonçalo, em janeiro. Parecidos da comissão, indicação legislativa, pela transformação, indicação simples. relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo o que queira discutir, em errada a discussão, em votação, parecida a comissão de indicação legislativa, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, retorna ao autor para elaboração da indicação simples. Anuncio, incluindo na hora do dia, de acordo com o inciso, primeiro, do parágrafo terceiro do inciso terceiro do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1074-2023, de autoridade do deputado Dani Monteiro, Andrézinho Siciliano, Érica Taquimoto, Jairi Oliveira, Marta Rocha, Renata Souza, Valdo Seaza, Marina do MST, Dani Balbo, Flávio Serafim, Valdeci da Saúde, Verão de Calima, professor Josimar, Carlos Mink, Sérgio Jordão, Brasão, Luiz Paulo, Chico Machado, Antônio de Paulo, Iuro e Renato, que institui o circuito estadual de batalhas de rima educacionais no Estado do Rio de Janeiro. Batalha de rima, você, faltou meu nome aqui. Isso que é falar, deputada Tia Ju, se vossa excelência puder assinar, seria uma honra, e se outros deputados quiserem também. Eu pedi, mas aí não foi incluído, mas agora vai ser incluído quando for a minha republicação. Rima tem a ver com trova, trova tem a ver comigo, tem a ver com o Nordeste, tem a ver com cultura. Parecer das comissões de Constituição de Justiça pela condicionalidade com emendas, de educação favorável, com as emendas da Comissão de Constituição de Justiça, de cultura favorável, de assuntos da criança e do adolescente, do idoso favorável, com as emendas da Comissão de Constituição de Justiça, de orçamentos, finanças, casais, ação financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição de Justiça. Relatório do deputado Rodrigo Amorim, Jaria Oliveira, Verônica Lima, Antônio de Paula, pai e Carlos Macedo. Pendente de parecer das comissões de Constituição de Justiça, educação, cultura, de assuntos da criança e do adolescente, do idoso, orçamentos, finanças, casais, ação financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é pela prejudicabilidade das emendas 1 pela emenda 1 da CCJ, da emenda 2 pela emenda 2 da CCJ, da emenda 4 pela emenda 3 da CCJ, da emenda 5 pela emenda 4 da CCJ, números 6 e 11 pela emenda 5 da CCJ, 7 e 10 pela emenda 6 da CCJ, contrário às demais emendas. Esse é o parecer, Presidente. Obrigada, deputado Rodrigo Amorim. Pela comissão de Educação, deputado Alain Lopes, deputado Vitor Júnior, deputado Flávio Serafim, é autor também, não pode, Jaria Oliveira, deputado Márcio Gualberto, Fred Pacheco, Rafael Nobre, deputada Tia Ju, acompanho o parecer da CCJ. Pela comissão de Cultura, deputada Verônica Lima, Tiago Galhaço, Tiago Galhaço, Chico Machado, deputada Dani Balbi, é autora também, não é? É, não pode, deputada Dani Balbi. Deputada Franciane Mota, deputado Tandie Vieira, deputado Munir Neto, deputada Gisele Monteiro, deputado Carlos Mink, é coautor também, Felipinho Raves, Felipe Soares, Valdo Seaza também é autor. A presidência designa, relatoria especial, a deputada Indy Armelal, pode falar daí mesmo, deputada Indy, esse microfone, aperta o botãozinho, fazer uma gentileza. Obrigada. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputado Munir Neto, deputada Tia Ju, como ainda não sou coautora, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Cidadania e Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macego. Eu desejo ser coautor, por enquanto, favorável. Já a coautoria incluía o deputado também, Carlos Macego. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir muito brevemente daqui mesmo, senhora presidente. Até em votação, não tem discussão. Então, para decorar no final. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Salve os destaques. todos os dois prejudicados, rejeitados as emendas. Para declaração de voto, deputada Dani Monteiro, autora original do projeto. Muito obrigada, deputada Tia Ju. que bom que consegui chegar, que vossa excelência vem lendo cada vez mais dinâmico. Está sendo difícil pegar o elevador. Se não prestar atenção, a gente perde o time. Mas cheguei a tempo para celebrar a aprovação em primeira desse projeto. E que dialoga muito com o projeto que era autora também, que veio ontem, sobre os cursos de linguística e poética. E aqui a gente fala sobre um circuito de batalhas de rima educacional. Ou seja, a possibilidade da rima, da lírica, influenciar diretamente na capacidade de ensino e aprendizagem dos nossos jovens e também no seu exercício da cidadania. A dificuldade de conseguir aqui relatores se expressa exatamente na importância desse projeto. O quanto diversos deputados, depois que eu e deputado Andrezinho protocolamos, protocolamos esse projeto, se afiliaram à causa. Porque a gente sabe que nossas escolas hoje são, por vezes, precarizadas, que o ensino não é garantido na sua totalidade. Então, essas são as possibilidades. Para cada afirmação, deputada Tia Júlio, de uma escola sem partido, sem política, a gente fala que a política está na vida do jovem. Mas não é sobre orientações partidárias, e sim sobre projetos de sociedade. A arte, ela pode e deve contribuir com o exercício da cidadania. Então, agradeço a todos e todas as deputadas e deputadas que votaram a favor. Esse projeto volta em segunda. Espero contar novamente com o apoio de vossas excelências. Agradeço o parecer da CCJ também. E acredito que a RIMA pode e deve contribuir para a nossa educação. Por fim, deputada presidenta, também, além de vossa excelência pedir a coautoria, deputado Dionísio Lins, também pediu. E também deixo aberta, se outros deputados e deputadas que ainda não adentraram e quiserem embarcar, por favor, será muito bem-vindo a defender o hip-hop nas escolas. Para fechar aqui em cima, deputada Tia Jú, queria saudar os estudantes da Uni Vassouras de Maricá, Universidade de Vassouras, que tem uma sede também em Maricá. São estudantes que estão visitando aqui. a partir do mandato do deputado professor Josemar. Então, se a vossa excelência puder saudá-los... Sejam muito bem-vindos, estejam aqui quando quiserem. Essa casa é de vocês, tá? Para declarar, presidente. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink, e logo em seguida a deputada Renata. Presidenta Tia Jú, então, queria saudar a deputada Dani Monteiro, que é autora original. Eu sou coautor, junto com vários e várias deputadas que já foram aqui mencionados. Está aqui Dani Balbi, Serafine, Renata Souza, Marina do MST, Luiz Paulo, Jari, vários e várias. E agora, vossa excelência também. Eu quero dizer, deputada Dani, deputada Dani Monteiro, da importância desse projeto. as pessoas não se dão conta o que que significa inclusão, o que que significa cultura e o que que significa respeito. Se você fecha as portas, deputada Renata Souza, vossa excelência que é uma pessoa que se notabilizou por abrir as portas, por trabalhar para a inclusão das mulheres, dos periféricos. esse projeto é um projeto que trata a cultura de uma forma muito ampla e trata, deputada Marina, vossa excelência, que também é coautora, trata respeitando a cultura, incentivando essa cultura. Para os jovens, sobretudo para os jovens das periferias, as rodas de rima, as batalhas de rima, são um dos espaços onde eles mostram a sua sabedoria, o seu conhecimento da língua, do sinônimo, eles ficam treinando lá as respostas, porque na hora você não tem tempo de pensar, você tem que estar com tudo na ponta da língua. E aí, é emocionante, eu já participei e assisti dezenas de batalhas de rimas, como essa turma conhece o idioma, como eles são rápidos, criativos, inventivos e ficam todos contentes. Aliás, deputada Renata Souza, eles até desafiam duramente o oponente, mas depois abraçam e se vê que essa disputa, como não esporte, faz parte dessa confraternização que tem a ver exatamente com isso. Portanto, é um projeto muito importante, o circuito estadual, porque oficializa, cadastra, depois vai poder apoiar essa turma e eles se sentem muito bem em serem reconhecidos, porque na vida real muitos deles são massacrados. Parabéns, Tiaju, porque também é uma nova coautora do projeto e, sobretudo, parabéns, Dani Balbi. Pela ordem. E, desculpe, desculpe. Dani Monteiro. Dani Monteiro. Dani Monteiro, verdadeira autora, Dani Balbi também coautora, como nós outros. Deputada Renata. Senhora Presidenta, muito importante, não só debatermos aqui os projetos, deputada Dani Monteiro, está de parabéns por apresentar aqui um projeto tão relevante para a nossa juventude, em especial a nossa juventude negra, das favelas e periferias, que, através das batalhas de rima, também trazem as narrativas da periferia, da favela. Então, não tenho dúvida da importância desse projeto e agradecer à deputada Dani Monteiro pela coautoria e a importância de aprová-lo. Mas, senhora presidenta, também gostaria de aproveitar e solicitar um pela ordem, justamente para trazer um assunto de extrema importância para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, mas de extrema importância para nós, mulheres. Quero aqui me solidarizar com as vítimas de estupro coletivo na boate Portal Clube Rio. Foram duas vítimas, senhora presidenta, que recebemos na sala Lilás, a sala que, vossa excelência, esteve conosco, assim como a bancada feminina da LERJ esteve, inaugurando aqui na Assembleia Legislativa, justamente para o atendimento e o acolhimento de mulheres em situação de violência. E aí, senhora presidenta, recebemos uma estrangeira de 25 anos que estava no Brasil a passeio para estudar, enfim, para conhecer da cultura, para conhecer a língua portuguesa e, numa passagem do Rio de Janeiro, ela foi estuprada coletivamente nessa boate num quarto chamado Dark Room. É um quarto preto e que a gente precisa discutir esse tema. Por isso, senhora presidenta, além de todo o acolhimento que demos com assessoria jurídica, assessoria psicológica, para a estrangeira de 25 anos e, como o caso ganhou uma repercussão importante diante do absurdo que é uma pessoa ir a uma boate e querer estar segura e ser violentada, enfim, outro caso surgiu de uma mulher de 35 anos que, de maneira muito semelhante, também foi estuprada coletivamente dentro desse Dark Room nessa mesma boate no ano passado. E essa mulher tem 35 anos. Ou seja, outros casos, não me assustaria se outros casos aparecessem, afinal, a gente está vendo que nos relatos das duas vítimas houve também negligência dos funcionários da boate, das seguranças da boate. Então, eu estou realmente muito preocupada e gostaria não só de deixar minha solidariedade com as vítimas, mas também dizer para aquelas outras mulheres que, por acaso, tenham passado por essa situação, situações semelhantes a essas, procurem a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia Legislativa, a Sala Lilás, que tem profissionais que vão atender adequadamente. E aí, senhora presidenta, eu gostaria de pedir, fazer mais uma solicitação para que eu possa ler a carta da estrangeira que é dedicada ao Brasil, mas é dedicada especialmente a cada uma de nós mulheres. E ela diz o seguinte, eu cheguei no Brasil no dia 30 de março com uma amiga com o fim de estudar um tempo na Bahia, mas nós fizemos uma escala no Rio com o fim de conhecer as atrações turísticas que oferecem todo o mundo. À noite, nós fomos para Lapa, no lugar onde estávamos, nos recomendaram por tal Clube Rio, um lugar LGBTQIA+, muito seguro, onde todas as famosas situações de violência no Rio de Janeiro não acontecerão. Quando nós chegamos ao lugar, achamos que era muito lindo, tudo tinha arte, muita arte nas paredes e música boa para dançar. depois aconteceu o que foi reportado, que eu realmente não consigo nem repetir. Não sei como deixei aquele quarto escuro. Quando recuperei um pouco da consciência, estava sentada em uma cadeira dentro da boate chorando e gritando com a minha amiga de um lado e um segurança do outro, ela me disse para eu me acalmar e esperar. Minha amiga subiu para ver se poderia conversar com alguém naquele quarto escuro. lembro-me de segurar a mão da segurança e pedir a ela que não me deixasse sozinha. Ela falou que estava informando a toda a segurança e que havia acontecido o que havia acontecido. Mas o tempo passou e ninguém chegou. Então, fui até a entrada do local e conversei com outras seguranças sobre o ocorrido naquele momento que me levaram para uma sala com mais seguranças e eu tentei explicar o que tinha acontecido, mas não sabia falar português e não entendi o que eles estavam me dizendo. Fiquei muito chocada naquele momento. Eu estava gritando e chorando tanto que não conseguia respirar. Aí chegou uma garota que eu conheci dançando e tentou traduzir para mim. Quando ela entendeu o que estava acontecendo começou a gritar também, mas o segurança mandou a gente parar de gritar. Pedi que me mostrassem as câmeras para entender o que havia acontecido e o segurança disse que só poderiam fazer isso com a autorização da polícia. Comecei a entrar em pânico novamente, porque eles realmente não estavam me dando nenhuma solução. O segurança me disse que me viu entrando naquele quarto escuro com um homem por minha própria vontade. Eu disse a ele que realmente não sabia o que estava acontecendo ali, porque isso realmente não existe no meu país e pensei que era outra pista de dança. Ele fez um gesto como se não pudesse fazer nada com isso. Comecei a me desesperar novamente. Se a segurança local não conseguiria me ajudar em entender o que estava acontecendo, como a polícia iria fazer? Sou mulher, tenho consciência da violência que se exerce contra nós e da vulnerabilidade que sofremos em todo o mundo, independente do país, da raça, da classe social ou religião. Fiquei com medo, muito medo. Minha amiga me ofereceu se eu queria chamar a polícia e eu disse que sim, mas em pânico, porque se um segurança que viu o que aconteceu não estava me ajudando, como eu poderia explicar isso para uma pessoa que nem estava lá? Minha amiga estava tentando ligar para a polícia, mas não conseguiu porque também estava em estado de choque com tudo que estava acontecendo. Disseram-nos para não ligarmos porque havia uma delegacia ali perto e que os seguranças disseram-me que não iriam acompanhar até lá. Durante todo o caminho não consegui parar de gritar e chorar. O segurança me disse que eu tinha que me acalmar porque não poderia ir até a delegacia daquele jeito ou se eu não conseguisse me acalmar. No caminho percebi os riscos das relações sexuais. Não sabia se tinham usado camisinha ou não. Comecei a entrar em pânico de novo. Não conseguia respirar. Falaram que eu tinha que ir ao hospital. Minha amiga chamou um Uber para nos levar ao hospital e eles foram embora. Quando cheguei ao hospital não consegui me acalmar muito. Continuei gritando, chorando, em pânico. Não consegui entender nada. Minha amiga explicou o que havia acontecido e me trataram imediatamente. Aquele momento foi realmente horrível. Todo o processo como vítima. Lembro quando estavam me dando todos os remédios e eu falei por quê? Por que a mim? Isso não aconteceu comigo. Estou vivendo esse horror e eles estão em casa dormindo tranquilos como se nada tivesse acontecido. Eu só quero ir para casa, dormir e esquecer. felizmente a equipe do hospital entendeu isso e me tratou da melhor maneira possível dada a minha condição. Estou de volta em casa e só quero descansar e esquecer. Acordar e pensar que toda a minha viagem pelo Brasil foi um pesadelo, que isso não aconteceu e voltar à minha vida normal. Não sei se haverá justiça ou não, mas já disse tudo o que tinha que dizer e fiz tudo o que tinha que fazer. Espero que a minha história ajude outras mulheres que passaram pela mesma coisa a serem encorajadas a falar, que saibam, e desculpa me emocionar, porque aqui eu estou dando voz a uma vítima. Talvez não seja tão interessante para outras pessoas, mas isso aqui é a voz de uma vítima, presidente. e ela segue dizendo assim, espero que a minha história ajude outras mulheres que passaram pela mesma coisa a serem encorajadas a falar. Que saibam que não estão sozinhas. Quando realmente consegui explicar o que aconteceu comigo, foi uma equipe muito grande de mulheres que me acolheu em todos os lugares por onde passei meu tempo no Brasil. Sem dúvida, eu não teria conseguido isso sem elas. Por fim, quero agradecer o hospital por todo o cuidado que me deram. Foram realmente os meus primeiros socorros e os que conseguiram me acalmar. Foram realmente muito importantes para a garota que conheci dançando e me ajudou com a tradução e a pressão sobre o pessoal da segurança para fazer alguma coisa. Realmente, muito obrigada a toda a equipe da Comissão da Mulher por me ouvir, me aconselhar e me ajudar a entender a importância do ocorrido. O apoio fornecido a toda a equipe policial que não me voltou a vitimizar e que realmente me prestou um atendimento de qualidade. Por último, mas mais importante, ao lugar onde fiquei por tudo e é impossível referir todo o apoio que me deram porque foi muito bom, eram como se fossem a minha família e não tenho palavras para lhes agradecer. Solicito que os dados relativos à minha identidade, nacionalidade ou qualquer indicação que permita ser reconhecido não sejam divulgados e permaneçam totalmente confidenciais. Essa é uma jovem estrangeira de 25 anos, vítima dos vítima do estupro coletivo. E hoje estamos recebendo também, já recebemos também na sala Lilás, mais uma mulher vítima de estupro coletivo na mesma boate. Se os ouvidos fecham para a violência que ocorre com as mulheres e o estado do Rio de Janeiro a casa, 36 horas, tem um estupro coletivo coletivo. Delegada Marta Rocha, a casa 36 horas tem um estupro coletivo no estado do Rio de Janeiro. Esses são os dados do ISP que demonstram que estamos falhando. Estamos falhando com as nossas mulheres. Então, trazer aqui a fala dessas mulheres, medico muito comigo porque eu sou uma mulher, mas mais que isso, demonstra a nossa responsabilidade enquanto legisladores. Sei que deputada Marta Rocha tem uma lei nesse sentido e que a gente possa, Flávio Serafino também tem, que a gente possa trazer a pauta dessa casa às iniciativas legislativas que respaldem e garantam a segurança dessas mulheres. Muito obrigada minha solidariedade a essas mulheres que estão sofrendo. A solidariedade desta casa deputada Renata Souza somos membros da comissão também e a gente sabe que muitas leis ainda estão precisando regulamentar deputada Marta Rocha inclusive a lei de vossa excelência também. Tem outra lei que tem diversas leis que a gente precisa aqui nos organizarmos enquanto cada legislativa e buscarmos a regulamentação deputada Célia dessas leis porque elas ficam paradas por falta de regulamentação que é a responsabilidade das secretarias e a gente a partir de relatos como esse que vem aumentando o estupro de mulheres inclusive estupro coletivo não é possível que nós tenhamos ainda na nossa linda cidade do Rio de Janeiro que é desejada por todos lugares canibalescos como esses são pontos de encontro de canibais eu 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 trato dessa forma porque isso é canibalismo né e a gente fica muito triste e queremos aí chama atenção das autoridades policiais também para que façam uma inspeção dessa boate para que não haja outras vítimas deputada Marta Rocha rapidamente presidente primeiro externar aqui toda minha solidariedade não só o fato em si mas também ao que aconteceu nesse plenário sabe deputada Renata a sua sensibilidade as suas lágrimas demonstram a dor de uma mulher diante da dor de outra mulher mesmo que a gente não a conheça pessoalmente mesmo que a gente só tenha a conhecido em razão de um triste episódio mesmo que ela não permaneça no nosso país mas é a história dela por certo vai permanecer na nossa memória e no nosso coração e vossa excelência e tantas outras deputadas estarão aqui para lembrar o acontecido com o incidente com essa mulher eu quero apenas deputada te ajude dizer o seguinte que quando aconteceu o caso do jogador Daniel Alves nós observamos de uma forma muito contundente a diferença da legislação espanhola com a diferença da legislação brasileira e dentre outras coisas nós percebemos que embora já hoje no Brasil no Rio de Janeiro o deputado Carlos Mink que quando não havia mulheres nesse parlamento fazia o papel da legislação em defesa das mulheres nós percebemos que no Brasil e no Rio que é uma cidade voltada para que vive intensamente as atividades de rua os bares as noites nós temos algumas iniciativas pessoais dos empresários a gente tem que aplaudir o drink que você pode pedir e indicar que você está sendo vítima de uma violência você usar o banheiro e você ver algumas indicações de como você pode acionar aquele bar os profissionais daquele bar para que você seja conduzida a um espaço policial para atendimento de um caso de violência mas há um fato que é demonstrado muito nesse incidente que é o não prepago a não qualificação dos profissionais que no espaço público exercem funções de segurança que não estão treinados nem qualificados e o próprio exemplo que a deputada Renata traz quando já apareceu uma nova vítima a delegada titular da Dean Rio já fez a pergunta sugerida por vossa excelência exatamente naquela sala que diferenciada seja lá o nome que tenha então isso mostra que a gente tem que qualificar os profissionais que estão aí nos bairros nos restaurantes nos espaços de diversão esse é o teor do nosso projeto e a gente vai pedir aqui já foi pedida a urgência esse caso aconteceu no ano passado a urgência de que esse projeto venha a pauta mas quero deixar aqui uma sugestão deputada Renata acho que nós poderíamos traçar aqui uma conversa com as forças policiais com o sindicato de bares e restaurantes de repente uma audiência pública capitaneada pela comissão para que a gente possa trazer aqui a secretária da mulher trazer aqui a representação do instituto de segurança pública porque a gente não pode olhar friamente os dados ficar chocada com o dado de 30 a cada 36 horas tem um estupro coletivo e a gente não mobilizar esses organismos para ter uma ação muito efetiva e eficiente na repressão mas também ter ações na prevenção porque aquele espaço era do domínio dos seguranças então se eles estão vendo deslocamento de uma mulher para aquele espaço aquele espaço não pode estar disponível aquele espaço não pode estar aberto então que a gente consiga e acho que não tem lugar melhor para tratar desse assunto a não ser na comissão das mulheres tão bem conduzida por vossa excelência muito obrigada Presidenta de ajude o comentário da deputada Marta Rocha inclusive de o despreparo já é fato né a gente já tem percebido isso em diversos ambientes os seguranças não acolher uma vítima e também como disse bem disse a deputada Marta Rocha um quarto escuro que ninguém toma conta que não tem porta ou se tem porta ninguém sabe o que é que acontece ali aliás pelos ocorridos eu acho que já sabem o que acontece ali e estão fechando os olhos então é a gente é buscar realmente mecanismo inclusive se for o fato até que a boate se esclareça é buscar um fechamento temporário desse espaço insalubre e perigoso para as mulheres o deputado Carlos Mink estava inscrito e logo em seguida o deputado Luiz Paulo e depois o deputado Átilo primeiro não o deputado Luiz Paulo tinha pedido tá claro deputado Carlos Mink presidenta Tiaju também sobre esse tema deputada Renata Souza deputada Marta Rocha eu também quero falar sobre esse tema recentemente deputada Renata eu fui procurado por seis mulheres uma tentativa elas sofreram uma tentativa de morte ou seja feminicídio pela mesma pessoa essa pessoa era diretor de uma escola de samba chegou a ser assessora aqui da Assembleia Legislativa eu tive nesse momento deputada Tiaju deputada Renata com a delegada chefe da DEAN porque esses casos não foram para a DEAN ficaram a maioria na 53 numa delegacia e nessa delegacia que entraram quatro dessas seis mulheres deputado Átila cada caso entrou como se não tivesse relação com os outros embora fosse o mesmo CPF em todos os seis o que houve deputada Tiaju a notificação foi de agressão simples e não de tentativa de feminicídio falamos com o chefe da polícia que é o secretário da polícia civil que deu uma orientação para casos como esse serem tratados como tentativa de feminicídio sobre o caso em si eu também queria me solidarizar claro com essa mulher turista que foi vítima de uma coisa que só nos deixa envergonhados atentos e como disse a deputada Tiaju vamos em cima cobrar outro tratamento da polícia dos seguranças interditar esse estabelecimento a minha solidariedade a deputada Renata sempre sensível a esse assunto ela que nesse momento está grávida trazendo uma nova vida dentro de si jamais ela ainda por isso ainda fica mais sensível e ouvindo as palavras da mulher mulheres que ela defendeu a vida inteira ela realmente mostrou uma grande sensibilidade uma grande tristeza eu acho que isso deve afetar todos nós ninguém pode ficar indiferente ninguém pode tratar esse caso como um número deputado Luiz Paulo mais um número as estatísticas são frias só que as estatísticas são feitas de casos como esse que são um absurdo eu quero só lembrar e com isso encerro deputada Tiaju presidente que eu tenho uma lei em vigor sobre a questão do estupro que fala duas coisas primeiro quem tem que investigar tratar a mulher obrigatoriamente é uma mulher delegada perita etc segundo que para abrir um processo um inquérito basta a palavra da mulher isso é lei lei estadual basta a palavra da mulher porque antes não espera aí tem testemunho de um lado tem de outro é palavra de um contra o outro aquela história que a gente já viu dezenas centenas de vezes aqui no Rio tem essa lei que diz que basta a palavra da mulher para o procedimento ser aberto então vamos sim pegar todas as leis que existem sobre isso os vários projetos da deputada Renata da deputada Marta Rocha de outras deputadas e vamos fazer um cumpra-se conjunto disso tudo que isso sirva para mudar o comportamento coibir esse machismo violento essa agressão insana e sobretudo essa impunidade inaceitável deputado Luiz Paulo só para eu agradecer aqui a solidariedade colocada pelo meu companheiro Carlos Mink e lembrar que não é só porque eu estou grávida não é porque se um dia eu deixar de me emocionar diante da violência da violência contra a mulher eu vou ter perdido a minha humanidade então me emocionar com a dor do outro faz parte da minha humanidade e eu fico muito triste quando eu vejo a indiferença a dor do outro então sigamos na luta deputado Luiz Paulo senhora presidente é título de um livro mas eu queria aqui repetir indignai-vos o depoimento aqui da deputada Renata Souza não representa só ela ter sensibilidade representa mais do que isso a indignação parece que nós voltamos a barbárie a barbárie porque este não é um caso isolado os depoimentos são sucessivos deputada Renata Souza no seu pronunciamento acabou de afirmar que já uma outra mulher fez denúncia similar na mesma boate por via de consequência senhora presidente não é uma questão de lei não é uma questão de lei é questão de agir tudo isso é crime tudo isso é crime e nesse caso específico naquele recinto é como fosse crime continuado então precisa de uma ação exemplar de investigação de fechamento da boate de prisão de cadeia porque essa senhora essa moça anônima que foi violentada isto tem sob o efeito do nosso país e do nosso município uma propaganda destrutiva como esse fosse o padrão do povo brasileiro e não uma ação de machistas inveterados inescrupulosos desumanos desrespeitadores qualquer adjetivo que colocar mas principalmente criminosos diariamente temos acesso a notícias de violências sucessivas contra a mulher não só de estupro mas também de agressão é continuadamente e eu não verifico julgamentos exemplares tinha que ter julgamentos exemplares para que essa malta machista possa pelo menos coçar a cabeça e verificar que o pior pode acontecer para eles também então senhora presidente eu acho que um tema como esse não pode passar despercebido porque parece que isso seria o normal e isso é uma aberração uma normalidade isso é crime senhora presidente perfeitamente o deputado Atila Nunes também está escrito eu acho deputada Renata aproveitar que está bem latente ver que outro mecanismo em ação a assembleia pode estar fazendo porque a gente precisa interditar imediatamente essa nós não temos esse poder só o juiz faz isso mas a gente pode articular isso porque a gente precisa precisa dar uma resposta uma resposta não é um caso e vai surgir muitos outros se a gente der uma resposta rápida outras mulheres vão entender que vale a pena denunciar então é uma boate que já dois casos que chega só a assembleia imagina quantos quantos gritos de mulheres inocentes tem esse quarto deputado Atila isso é uma barbárie nosso estado não pode ser maculado dessa forma nosso Rio de Janeiro nem nossas mulheres as mulheres não podem ser vistas como qualquer objeto que pode ser levado para um quarto e ser destruída porque isso é destruição da dignidade humana então acho que vale a gente pensar uma ação conjunta inclusive de ação dessa mesa de provocação dos poderes para interditar imediatamente esse espaço de canibais de vermes que tem usado para destruir vidas de mulheres então acho que tem que ser imediato para que a gente dê um choque nos criminosos como bem disse o deputado Luiz Paulo esses criminosos que vem cometendo essas barbárias contra as nossas mulheres deputado Átila Nunes senhora presidente deputada Renata Souza lamentavelmente eu não memorizei o número de estupros coletivos que acontecem por dia um a cada 36 horas um a cada 36 horas eu é impossível não concordar com o gênero no ingênero no berigral com a Renata Souza eu considero de todos os crimes sexuais de todos eles talvez esse o mais traumatizante para a mulher eu sou homem não tenho noção mas todas as pessoas que foram vítimas de abuso sexual quando eram adolescentes eu estou vendo muitas senhoras e moças lá na lá embaixo são estudantes da Univassoura sejam muito bem vindas e bem vindos bem vindos bem vindas eu espero que nenhuma de vocês tenha sido assediada sexualmente por alguém que é uma coisa já traumatizante quer dizer o estupro coletivo deve ser algo elevado a enésima potência em trauma que você dificilmente você vai conseguir relevar ao longo da vida eu não acredito é um estupro coletivo é uma violência o Luiz Paulo ele chama atenção que esse tipo de acontecimento não pode ser recorrente no Brasil sob pena de nós passarmos a ter a imagem que uma nação hoje tem no mundo que é a Índia onde o estupro coletivo é um costume acreditem se quiser é um costume é algo quase que banalizado o estupro coletivo na Índia algumas perguntas impossível não fazê-las deputada Renata Souza porque que uma boate tem um quarto escuro eu não entendo talvez a última boate que eu frequentei na minha vida era eu tinha 18 19 anos de idade 20 anos e que eu saiba boate não deve ter quarto escuro dark room seja qual for o nome em inglês francês e tal eu não entendi porque que tem isso número 2 essa boate tem que ter o avará dela caçado ontem caça e depois discute na justiça se foi injusto ou injusto etc e eu tomei aqui a só por curiosidade deputada Ju e deputada Renata Souza deputada Dani toda coisa curiosa Mink Serafine Luiz Paulo sabe quantas mulheres foram são agredidas no Brasil verbal e fisicamente por minuto vou repetir por minuto 35 brasileiras são agredidas verbal e fisicamente por minuto só o ano passado foram 8 milhões de mulheres agredidas verbal e fisicamente no Brasil e eu sinto falta de uma coisa que as mulheres brasileiras voltem a gritar o eslogan mexeu com uma mexeu com todas eu não tenho ouvido isso mexeu com uma mexeu com todas agora não pode ser depende de quem mexeu então esses números são catastróficos são números que transcendem e eu acredito que a natureza do povo brasileiro isso é de uma de uma barbaridade são os estupros coletivos os números que foram divulgados pela deputada Renata Souza são as agressões físicas e verbais sem tocarmos em outros tipos de violência como a chantagem emocional a chantagem patrimonial dos maridos dos companheiros que aí então nós vamos ter números abissais que nenhuma máquina de somar suportará tantos dígitos então essa natureza essa natureza obscura do brasileiro ela tem que ser parada de qualquer forma e os seres como esses estupradores por exemplo tem que ser retirados do convívio social da sociedade já que nós não temos a prisão perpétua no Brasil que pelo menos eles peguem a pena máxima brasileira me parece que são 40 anos e lá permaneçam sem saídinha sem benesse sem progressão da pena porque o estuprador ele vai voltar a estuprar o pedófilo ele vai voltar a abusar não existe ressocialização é só perguntar qualquer psiquiatra não há como ressocializar a cabeça de um pedófilo de um estuprador para se ter noção nem aquela chamada esterilização química castração química ou esterilização química que já foi defendida nem isso funciona porque a libido dele continua ele é um pedófilo por natureza ele é um estuprador por natureza os homens que fizeram isso com essa moça eu nem quero saber a nacionalidade dela porque o Brasil já está sabe já tão atingido na sua imagem no exterior que eu espero que não tenha tido tanta repercussão negativa para o Brasil no país dela muito obrigado senhor presidente está corretíssimo deputado esse tipo de indivíduo tem que ser retirado imediatamente eu queria até fazer uma provocação aqui a partir da fala e desse fato trazido pela deputada Renata a prefeitura do Rio de Janeiro o departamento de licenciamento dá-se a fazer também uma visita nesse estabelecimento e interditar provisoriamente para averiguar já tem a queixa o registro da queixa do ocorrido já dois ocorridos nessa boate não é possível que esse espaço monstruoso continue aberto enquanto a gente fala aqui eles estão se organizando para abrir a noite e amanhã e fazer canibalismo com mais alguma mulher sem contar que podem ter morrido a partir daí e a gente não tem conhecimento porque a gente sabe que é muito difícil então chama atenção aí das autoridades peço ajuda da imprensa que nos ajude a divulgar essa boate a gente tem que ficar falando deputada Renata e a TV Alerj usar falar o tempo inteiro sobre ela para que ninguém a frequente é cair a frequência deste lugar como um lugar insalubre e perigoso muito perigoso então a gente precisa fazer isso quando a gente usa aqui a nossa fala parece que não deputado Flávio enquanto estou presidindo eu não sou muito de falar mas as pessoas ficam tão preocupadas deputado Luiz Paulo que a partir da nossa fala aqui manda e-mail pedindo para a gente tirar o vídeo não é possível tirar o vídeo da nossa fala porque a nossa fala está na TV Alerj está registrada no site está nos anais da casa vai ficar aí perpetuamente que mude o comportamento de quem não cumpre a lei que mude o comportamento dos estabelecimentos que não dão segurança e parem de ficar mandando e-mailzinho para a gente pedindo para tirar a nossa fala das nossas redes sociais isso é uma vergonha isso é uma vergonha isso é caso até de denúncia inclusive mandaram e-mail para mim pedindo para eu tirar uma fala minha feita aqui nesse plenário e que eu vou denunciar deputado Águia ao invés de tirar o meu vídeo eu vou fazer uma denúncia porque isso é vergonhoso deputado Flávio Serafim deputado Tiaju eu venho aqui me solidarizar com as palavras da deputada Renata me solidarizando com essas vítimas dessas violências sexuais desses estupros que ocorreram nessa boate aqui na Lapa infelizmente a gente sabe que pessoas praticam crimes que homens muitas vezes praticam violências sexuais contra mulheres isso tem que ser inibido coibido tem que ser investigado tem que ser presos os culpados agora a gente não pode aceitar a banalização desses crimes quando no mesmo estabelecimento num período curto de tempo ocorrem duas vezes a violência se não houver alguém do estabelecimento envolvido está havendo uma negligência com relação a violência contra a mulher e isso tem que ser enfrentado eu parabenizo a deputada Renata Souza da frente da Comissão da Mulher por ter acolhido por ter construído essa referência aqui na Assembleia Legislativa que permitiu que essas mulheres recorressem à Assembleia como espaço de acolhimento de luta por garantia de seus direitos por um mínimo de justiça se dá pra se produzir justiça diante desse tipo de violência agora a gente tem que falar da banalização o que é um estabelecimento desse não dar resposta ser negligente a gente tem um projeto de lei aqui nessa casa obrigando os estabelecimentos que funcionam noturnos a ter o protocolo de segurança e se não cumprir esse protocolo de segurança não pode funcionar isso é fundamental eu vou pedir urgência nesse projeto pra que a gente possa trazer aqui o debate e a gente não possa mais ter nenhum tipo de margem pra que um estabelecimento como esse justifique qualquer desculpa pra sua negligência que na verdade quando é recorrente se torna cumplicidade se torna cumplicidade numa violência dessa contra a mulher então minha solidariedade a vítima meu repúdio a essa violência e o meu apelo a essa casa que a gente tenha celeridade ao enfrentar essa discussão possa aprovar um projeto pra que seja obrigatório que as casas tomem cuidados e pra que as casas noturnas tenham um protocolo de acolhimento à vítima porque talvez o pior de tudo seja essa vítima violentada procurando acolhimento está sendo ainda coagida a se calar a se silenciar e ir embora isso é inaceitável a gente tem que enfrentar esse processo verdade deputado com certeza tomaremos medidas radicais com relação a este caso anuncio o projeto de lei número 337 de 2023 de autoridade do deputado Carlinhos BNH que dispõe sobre a obrigatoriedade do sistema de identificação biométrico na entrada dos torcedores de sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso como um dos estados de futebol com capacidade superior a 15 mil retirado de pauta não? ah, pensei que era para retirar nos dias dos jogos de futebol no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecesse das comissões eu queria um pela ordem senhor presidente é o seguinte eu observei que o parecer da CCJ publicado aqui na emenda está diferente do parecer da CCJ no texto que acompanha então no meu entendimento se a senhora quiser eu leio as diferenças são pequenas mas importantes teria que a posteriori na emenda republicar o parecer que está no interior do projeto só pedir essa republicação se a senhora quiser eu leio só para ficar não a senhora está correta a mesa que já avaliou então vai retirar de pauta para republicação incluindo essas ressalvas aí feitas por vossa excelência anuncio o projeto de lei número 916 de 2023 de alto dinheiro do deputado Vinícius Consoluno que institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda educação favorável com emenda da comissão de constituição e justiça de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável assuntos municipais desenvolvimento regional favorável orçamentos financeiros financeiros e controle favorável autor deputado deputado relatores deputados Verônica Lima Alain Lopes Munir Neto Carlos Macedo e Carlos Macedo prendente de pareceres das comissões de constituição e justiça educação assuntos da criança e do adolescente do idoso assuntos municipais desenvolvimento regional de orçamento de finanças e caseação financeira e controle as emendas de plenário para emitir pareceres pela constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo senhora presidente de forma isenta eu vou ler o parecer da CCJ apesar de eu ter sido autor de duas emendas eu estou lendo o parecer da CCJ porque o deputado Vinícius não pode dar o parecer porque ele é autor do projeto a não ser que a gente possa chamar para leitura o deputado Delarore que não é autor de emendas de emendas deputado Delarore fazer a leitura do parecer da CCJ agora minhas emendas perto do saber jurídico do deputado Cosolino elas viram pó em cinco minutos sem problema nenhum senhor presidente favorável as emendas número 1 3 4 e 8 favorável com subemenda as emendas número 2 5 6 9 11 contrário as demais emendas obrigado pela comissão de educação deputado Alan Lopes deputado Flávio Serafim deputado da Tia Ju primeiro quero elogiar a iniciativa do deputado Vinícius Cosolino institui a política estadual de prevenção ou abandono e evasão escolar a gente debateu esse projeto na CCJ é um projeto meritório eu tenho iniciativas legislativas aqui na casa também de combate à evasão escolar de combate ao abandono tenho defendido a necessidade da gente ter não só a busca ativa permanente que é aquela busca geralmente daquele aluno que esteve vinculado à escola e que se desligou mas também a necessidade de ter uma chamada pública uma mobilização popular para que aquelas pessoas que não concluíram pelo menos a escolaridade básica voltem para a escolarização a gente não pode banalizar que 40% da nossa população não tenha sequer a formação que a gente considera básica e o deputado Vinícius Cosolino mostra sensibilidade com essa pauta com esse assunto quando apresenta esse projeto da política estadual de prevenção abandono e evasão escolar então o parecer da comissão da comissão de educação é favorável ao projeto só queria destacar deputada que anteontem o presidente Lula estava em Niterói inaugurando a obra de aprofundamento do canal ali do porto de Niterói que é fundamental para que a gente possa voltar a ter embarcações de maior porte circulando e com isso retomar os estaleiros dois deputados vieram aqui a tribuna falar que eu não estava ausente que eu tenho andado muito ausente e me ofenderam esse baixo calão que a gente está acostumado aqui com deputados da extrema direita eu não vou sequer citar o nome deles mas hoje eles não estão aqui não vou citar o nome deles porque eu não vou mergulhar na lama que nem eles eu estou aqui inclusive sendo o terceiro deputado da comissão de educação dando o parecer porque o presidente e o vice-presidente não estão aqui para dar o parecer só queria fazer esse registro para ficar aqui gravado na Alerj porque os deputados anteontem se aproveitando de um momento que o presidente da república está na minha cidade inaugurando uma obra fundamental para o desenvolvimento do estado não só da minha cidade fui atacado de forma vil aqui nas tribunas da Alerj para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso o deputado Munir Neto deputada Tia Ju que sou eu acompanho o parecer da CCJ pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Yuri deputado doutor Pedro Ricardo deputado Chico Machado deputado delegado Carlos Augusto favorável presidente obrigada pela comissão de orçamento de financiação financeira financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Renato Miranda deputado André Silcio Siliano deputado Vinícius não pode deputado Renata Souza deputado Guilherme Delarone senhora presidente acompanho o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação o parecer da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a reação do vencido para a segunda discussão para a declaração de voto o autor da proposta deputado Vinícius Cozolim senhora presidente gostaria de agradecer a todos os meus pares pela aprovação em primeira votação do projeto de lei que institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar e hoje eu estive presente na Barra da Tijuca junto com o nosso governador Cláudio Castro e com o ministro da educação Camilo Santana para o lançamento de um programa muito importante deputada Célia Jordão que é o Pé de Meia que vai dar praticamente uma bolsa de estudo para os estudantes do ensino médio no estado do Rio de Janeiro já temos 158 mil alunos do ensino médio que vão receber esse incentivo que nada mais é do que um grande combate à evasão e ao abandono escolar eu gostaria aqui de parabenizar essa parceria do governo estadual Rio de Janeiro é o primeiro estado da federação a implementar essa política nacional de permanência de incentivo à educação básica e é assim que deve ser os entes da federação devem trabalhar de forma colaborativa é assim que as políticas públicas devem ser desenvolvidas e dessas 158 mil contas de alunos que já estão abertas apenas na primeira fase o Rio de Janeiro poderá ter também 170 mil alunos contemplados nós sabemos que ninguém deputada Tia Ju para de estudar porque quer eu não acredito nisso as pessoas deixam a escola porque precisam trabalhar porque precisam enfim porque possuem outras dificuldades e a dificuldade econômica no nosso país é sem sombra de dúvida a principal barreira para que as pessoas desenvolvam no seu no seu caminho educacional esse projeto que institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar ele estipula diversas diretrizes que preveem não apenas os entraves econômicos mas diversas outras eu tenho certeza que o programa que hoje está sendo implementado ele vem colaborar com essas políticas que vão continuar sendo discutidas em tramitação aqui nessa casa mas também não tenho dúvida que nenhum país no mundo se desenvolveu cresceu e se fez grande que não tenha sido por meio do desenvolvimento educacional científico tecnológico então esse olhar cuidadoso que nós devemos ter com a educação é primordial para a nossa construção como sociedade por isso eu apresentei aqui vou conversar com o presidente Bacelar uma proposta de comissão especial para discutir o novo ensino médio no estado do Rio de Janeiro assim como também acompanhar o regime de execução fiscal aqui são duas propostas de comissão especial nós temos um grande entrave ao desenvolvimento tanto educacional como a ciência e tecnologia que é a inclusão hoje do estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal o que limita demasiadamente os investimentos nessas áreas e o que tem deixado o Rio de Janeiro para trás nós precisamos pleitear com a união que esse regime ele seja revisto nessas áreas sobretudo para que não sejamos castigados e fiquemos atrás na nossa história então gostaria de agradecer aos pares muito obrigado nada mais havendo a tratar norte do dia antes porém há sobre a mesa requerimento de inclusão norte do dia do projeto 4790 de 21 do deputado Carlos Mink senhores que aprovam permanece como estão aprovado a sobre a mesa requerimento de inclusão norte do dia do projeto 1529 de 2023 do deputado Carlos Mink senhores que aprovam permanece como estão aprovado eu gostaria de fazer uma pergunta antes de encerrar a sessão ao deputado Átila Nunes com relação ao entendimento do projeto 2444 de 2017 que recebeu três emendas deputado Átila antes de encerrar a sessão deputado Átila sobre o projeto de vossa excelência 2444 que recebeu três emendas que ficamos de retorná-la ao final continua com as emendas houve entendimento digamos senhora presidente que nós vamos ganhar uma semana para chegarmos a uma convergência então o projeto segue recebeu três emendas e segue para as comissões obrigado pela sua generosidade sua atenção e retornar ao assunto que mostra a sua lianeza que termo antigo lianeza mas existe isso aí deputado Serafim antes do expediente gostaria só de pedir a vossa excelência a brevidade por conta dos inscritos deputado Atiaju serei muito breve mas não podia deixar de registrar que hoje houve um corte no fornecimento de água no sistema imunano laranjal é um sistema de abastecimento para quase dois milhões de pessoas que pega Niterói pega São Gonçalo pega Itaboraí pega a região leste fluminense de maneira geral e que está interrompido porque se identificou uma contaminação com uma substância que é o tolueno que é a cola de sapateiro que é um derivado de petróleo levando a uma situação gravíssima a gente já acionou o INEA para que haja fiscalização eu ressalto o estado do Rio de Janeiro tem insistido isso é uma característica que o governo Cláudio Castro reproduz na atração de setores da indústria suja de cadeia do petróleo cadeia da metalurgia e não há um efetivo controle ambiental a gente demora para identificar os acidentes a gente não pune os que praticam condutas irregulares e irresponsáveis e principalmente não há uma fiscalização adequada para que esse tipo de acidente não se repita o Rio de Janeiro está caminhando a passos largos para aprofundar os seus riscos com esse modelo de termoelétricas de siderúrgicas de cadeia do petróleo e ao mesmo tempo não consegue aperfeiçoar as suas políticas ambientais pelo contrário a gente viu uma mudança de comando na área ambiental recentemente a gente viu a saída de vários técnicos do INEA enfraquecendo ainda mais o órgão e a gente não sabe que tipo de medida está sendo tomada para recompor a atuação do Instituto Estadual do Ambiente no Rio de Janeiro é fundamental que haja concurso público é fundamental que haja o reequipamento do INEA para que esse tipo de acidente seja prevenido e para que caso ele aconteça ele seja rapidamente identificado sanado garantindo o abastecimento de água para a população nada mais a tratar na hora do dia passa o expediente final com a operadora escrita nobre deputada Célia Jordão com a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde boa tarde nobre deputada Tia Ju que ora preside esse expediente final uma boa tarde a todos e todas coincidentemente o tema que eu vou tratar aqui que fala inclusive dos avanços relativos as ações da Secretaria de Estado da Mulher coincide com a fala do tema que foi trazido aqui pela deputada Renata Souza alertando a toda sociedade sobre as questões da violência contra a mulher sobre estupros coletivos que estão acontecendo a cada 36 horas o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres o Estado do Rio de Janeiro ele registra índices alarmantes através do dossiê mulher que é elaborado pelo ISP Instituto de Segurança Pública do nosso Estado do Rio de Janeiro muito bem conduzido pela delegada doutora Marcela Ortiz e a sua equipe que faz esse trabalho brilhante e quando nós falamos desses índices e números alarmantes normalmente nós não trazemos esse número mas é importante que se fale nesse momento porque hoje a tarde foi inclusive bastante impactante e a deputada Renata Souza chegou mesmo a se emocionar a relatar o fato ocorrido os fatos que vem sendo ocorrido contra as mulheres não só no Estado do Rio de Janeiro Brasil afora mundo afora e no dossiê mulher de 2023 ele registra um índice em números que são contados a partir de 2014 a 2022 o número de mulheres que foram vítimas de violência no nosso Estado do Rio de Janeiro passam de 125 mil mulheres pasmem todos que nos ouvem mais de 125 mil mulheres foram vítimas de violência no nosso Estado do Rio de Janeiro violência doméstica registrados foram mais de 91 mil casos entre 2014 e 2022 então é muito grave esse tema é muito alarmante no mês de março nós tratamos não é aqui da pauta de projetos de leis relacionados a garantia de direitos de mulheres mas ainda assim muitos desses projetos que tratam desse tema e que são relevantes ficaram fora da pauta do mês de março em função mesmo do número elevado de projetos que tramitam mas sem sombra de dúvidas é importante que se dê também prioridade a eles no decorrer do ano porque esse debate não se restringe apenas ao mês de março é como nós costumamos dizer isso é um tema a ser tratado todos os dias o combate à violência contra a mulher o combate à discriminação dessa mulher no mercado de trabalho o combate à violência política contra a mulher então são temas que devem ser tratados todos os dias e não apenas especificamente num determinado mês ou dia do ano mas eu queria a partir dessa fala também registrar os avanços que a secretária Heloísa Aguiar tem conseguido emplacar à frente da secretaria de estado da mulher que é uma secretaria nova ela completou um ano de existência agora em janeiro deste ano de 2024 mas que também já tem implementado políticas relevantes e hoje saiu também no noticiário mais uma dessas ações que fala a respeito de um acordo de cooperação que foi firmado entre a secretaria de estado da mulher e a justiça federal do estado do rio de janeiro aonde garante a mulheres que são vítimas de violência doméstica a partir da formação que elas vão ter através das faeteques nos cursos profissionalizantes das faeteques e aí eu entro falando da importância que foi esta casa aprovar um projeto de lei de minha autoria e que já está em vigor e também já implementado nas faeteques que fala a respeito da reserva do número de vagas nos cursos profissionalizantes que são ministrados pelas faeteques às mulheres que são vítimas de violência e agora também estendida a mulheres vulneráveis em função de um convênio firmado também com o Pronatec e essas mulheres capacitadas nos cursos das faeteques serão encaminhadas para ocuparem vagas de empregos através das empresas terceirizadas que prestam serviços pela justiça federal então nós avançamos damos aí mais um passo nessa questão para que haja de fato políticas hajam políticas públicas no rompimento desse ciclo de violência porque a mulher muitas das vezes tem dificuldade em romper esse ciclo de violência em função da sua dependência financeira do seu agressor então quando nós garantimos a ela uma qualificação profissional requalificação profissional e também um lugar para que ela possa trabalhar ser encaminhada e trabalhar nós estamos implementando verdadeiras políticas públicas no auxílio a essas mulheres que são vítimas de violência no nosso estado do Rio de Janeiro e que isso se replique também para os demais órgãos e poderes para que a gente possa avançar cada vez mais na garantia de direitos dessas mulheres vulnerabilizadas em especial pela questão da violência doméstica e também foi implementado recentemente o conselho estadual de empreendedorismo feminino que também é mais um avanço em busca principalmente do financiamento específico para essas mulheres que lhes garantam como empreendedoras o ingresso no mercado de trabalho como empreendedoras com seus próprios negócios para garantir renda e também gerar novos empregos para outras mulheres e aqueles que precisam então parabéns aí a nossa secretária de estado Heloísa Guiar por mais esse avanço mencionar também que recentemente de uma lei que foi até de autoria da deputada Tia Ju a secretaria de estado da mulher ela implementou o programa selo amigo da mulher destinado a premiar empresas que também ofereçam o emprego a essas mulheres que pratiquem ações também garantidoras do direito das mulheres então esta casa tem feito seu papel e ressalvando mais uma vez a importância de sempre trazer a pauta projetos de lei que sejam destinados a garantia e aos avanços dos direitos das nossas mulheres do estado do Rio de Janeiro então eram essas as minhas palavras uma boa tarde a todos e todas que todos possam retornar para as suas residências sob a proteção de Deus nada mais não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a sessão desejando a todos um ótimo final de tarde e aí